No vídeo de hoje eu vou falar quais serão as empresas, as ações que eu pretendo comprar nesse mês de novembro de 2021, tanto para fortalecer minha renda passiva, quanto para me ajudar a construir meu patrimônio de longo prazo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí, porque isso faz com que o YouTube veja que esse vídeo é relevante, então ele aumenta o alcance dele. A gente mostra esse vídeo com o maior número de pessoas, e lembrando, nada do que eu falo aqui é uma rendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá, primeira empresa aí que já vai ser uma surpresa para muitos, pretendo comprar nesse mês de novembro, é Petrobras, sticker Pet4, e às vezes eu prefiro comprar o Pet3 também, porque é uma ação ordinária, enfim, mais direitos por um pouquinho mais de preço, não tem problema para mim. E caso você ainda não conheça Petrobras, eu vou te explicar rapidinho o que ela faz, ela é uma empresa de economia missa, ou seja, ela é metade privada e metade estatal, onde ela explora o petróleo, seja tirando do fundo do mar, refinando, vendendo para os postos de gasolina, então ela faz todo o processo da cadeia do petróleo, sendo que ela é uma das melhores e mais lucrativas empresas do mundo quando se fala de exploração offshore, ou seja, exploração de petróleo no fundo do mar. Então é uma empresa que se especializou nessa área, que é uma área muito, muito lucrativa, e o mercado vem batendo na Petrobras há muito tempo, por conta de uma série de motivos, e no preço atual faz muito, muito sentido, na minha opinião, comprar a Petrobras, porque nesse momento ela negocia a R$27,43, e algumas pessoas vão falar assim, pô Rafael, mas o preço nem é tão bom assim, perto do topo histórico, enfim, aquele negócio que é uma análise especulativa, que não faz sentido nenhum, mas é fácil entender o que eu estou dizendo aqui, quando você olha, por exemplo, o indicador preço-lucco dela, que negocia nesse momento por R$2,65. E só para você entender o que quer dizer R$2,65 de IPL, ou seja, o lucro anual, quer dizer que se ela não aumentar os seus lucros, o que é muito difícil, o lucro dela vem crescendo, com o passar do tempo, é lógico que tem questões aí que podem influenciar nisso, mas se ela manter o lucro atual, ela negocia nesse momento por 2,6 vezes esse valor, ou seja, em menos de 3 anos o acionista teria o retorno sobre o preço atual de tela. Então, na minha visão, isso é muito, muito significativo, então é por isso que eu estou investindo nesse momento na Petrobras, que nos últimos dois meses subiu quase 53%, mas o ROI, ou seja, o retorno sobre o patrimônio, ainda está em 36,6%, então, muito significativo. E aí você fala, pô, Rafael, mas eu não entendo, né? O que está acontecendo? Por que está tão barato? Está tão barato porque existe uma série de riscos políticos, tem o próprio risco da comodidade, e nos últimos cinco anos, lembrar que a Petrobras saiu de um prejuízo muito, muito grande, tanto que o seu lucro não tem nem como calcular o crescimento, porque a gente veio do prejuízo, e as receitas, mesmo assim, caíram nos últimos cinco anos a uma taxa anual de 3,27%. Então, veja que realmente existem dificuldades, não é um caso fácil, mas é aquilo, onde você tem uma dificuldade também existe uma oportunidade, e é por isso que eu vejo hoje a Petrobras como uma grande oportunidade, por isso que eu estou comprando ela para a minha carteira, e nos últimos dois meses pagou R$2,40 por ação, que dá um dividend yield de 8,6%, muito significativo, e já anunciou outros dividendos para dezembro. Então, a Petrobras aí se tornando uma grande pagadora de dividendos, então esse é um dos motivos que eu estou adicionando ela na minha carteira nesse momento. Uma outra empresa que eu já venho comprando faz tempo, e que eu gosto muito é a Alupar, o TIC dela é o Alup11, ela é uma multinacional do setor de transmissão e geração de energia, mais até de transmissão, que é um dos setores que eu mais gosto, e ela está com forte crescimento, em 2022 existe uma expectativa aí de um crescimento muito grande por conta da entrega de novas linhas de transmissão, e ela não atua só no Brasil, atua também no Peru e na Colômbia. Então, esse setor elétrico é um setor que eu gosto bastante, principalmente o setor de transmissão, e o setor de transmissão, existem outras duas grandes empresas do mercado, também forte pagadoras de dividendos, que é a Taesa e a Issetep. Se você quer saber mais sobre essas duas outras empresas, falando sobre essa parte de dividendos e sobre o setor elétrico, recomendo que você baixe aqui na descrição desse vídeo, um relatório da Levante, onde ela compara essas duas empresas e fala mais sobre o setor. Tenho certeza que você vai entender mais, entender por que eu gosto da Taesa, por que eu gosto da Issetep e por que eu gosto da Alupar. Eu tenho essas três na minha carteira pessoal lá no Milhão Comigo. Caso você não conheça, vou deixar o vídeo aqui para você. Tá bom? Voltando a falar da Alupar. Nesse momento, o negocio é por R$23,81. Nos últimos dois meses, subiu um pouquinho, R$7,2. E o retorno sobre o patrimônio está em R$21,13. E voltando à questão do indicador preço lucro, que é um indicador que ajuda bastante a gente ver como está a posição daquela empresa perante a perspectiva do mercado. Negocia, nesse momento, por apenas 5,18 vezes o lucro. O que, na minha visão, é uma grande barcanha, porque ela cresce e cresce muito. Nos últimos cinco anos, cresceu suas receitas a uma média de 32% ao ano e o seu lucro a 45% ao ano, negociando por cinco vezes o lucro. São oportunidades que o mercado nos dá e aqueles que estão antenados estão vendo e estão comprando, obviamente. Nos últimos dois meses, pagou R$0,85 por unit e seu dividendo de hoje está em 3,53%. Lembrando que empresas de crescimento como a Alupar não nos distribuem tanto dividendo para que elas reinvestem isso na sua operação ou faz parte do ciclo de uma empresa. Falando sobre ciclo, não tem como deixar de falar de ciclo quando a gente vai falar de Sanepar, Ticker Sapre 11. Nesse momento, a gente vem por um ciclo totalmente desfavorável para o Sanepar, o que a gente chama de Tempestade Perfeita, que é a empresa de saneamento básico do Paraná. Por que Tempestade Perfeita, Rafael? Além de todo o risco que uma empresa estatal como a Sanepar corre, ela é mista também como a Petrobras, tem todo o problema agora da crise hídrica. Ou seja, esse ciclo atual não está favorecendo a Sanepar com o aumento da taxa de juros, o aumento das dívidas dela. E a crise hídrica fazendo com que ela fature menos, ou seja, trazendo um racionamento de água, tem toda essa questão, faz com que as empresas estejam sendo amassadas pelo mercado, o que eu vejo como uma grande oportunidade de longo prazo. Veja que atualmente ela negocia por R$18,20, que nos últimos 12 meses fez com que ela caiu 21,7% aproximadamente, mas é uma empresa redondinha, num setor muito interessante de se investir, um setor perene, com ROE de 14,15%, negociando as 5,3 vezes o lucro. E nos últimos 5 anos cresceu 10% ao ano as suas receitas e 18% ao ano os seus lucros. E além disso, ainda paga um dividendo muito interessante. Lembrando que empresas, quando pagam um dividendo, esse dividendo é real. Por que é real? Por que pode se considerar um juros real, Rafael? Porque as empresas têm a capacidade de transferir para os seus clientes o custo da inflação. Então, quando você recebe um dinheiro, um dividendo, esse dinheiro é como se fosse juros real, porque a expectativa é que no futuro os próximos dividendos sejam, no mínimo, corrigidos pela inflação. Lembrando que tudo isso é uma expectativa, mas normalmente funciona assim. Então, nos últimos 12 meses, a Sanepar pagou R$0,99 por unit, e isso é um dividend yield de 5,46%. Interessante para uma empresa que cresce do jeito que a Sanepar cresce. E a última empresa aqui é o Banco do Brasil, ticker BBAS3, uma gigante do mercado, mais de 200 anos de história, um setor muito interessante que vai ser beneficiado com a subida da Selic, porque o que o banco, como que o banco ganha dinheiro? Com o spread bancário, o que é spread? A diferença da captação e a diferença do empréstimo. Com a subida dos juros, essa diferença cresce, talvez não cresça percentualmente, mas cresce nominalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? O lucro dos bancos vai voltar a ser o que era no passado. Foi pressionado ao longo do ano de 2020, mas provavelmente 2021, principalmente 2022, a gente deve ver o lucro recorde dos bancos. E aí, a gente tem o Banco do Brasil sendo um dos maiores e mais rentáveis do Brasil, estando nos preços atuais, que na minha visão não faz sentido nenhum. Então, atualmente, negocia por R$28,61, que nos últimos 12 meses praticamente ficou no mesmo lugar. uma alta e uma leve alta de 0,5%. O retorno sob patrimônio de 11,7%, sendo que nesse momento, ainda não saiu o resultado do Banco do Brasil desse terceiro trimestre, mas saindo, esse indicador PLX está em 5,1%, deve entrar uma coisa em 4,8%, 4,7%. Por quê? Porque o lucro do Banco do Brasil deve ser muito bom esse trimestre, como foi o da Santander, que acabou de sair. Então, a gente está vendo que nesse momento as empresas estão tendo um bom resultado e as outras cotações estão caindo. Ou seja, é um ótimo momento para comprar boas empresas. Eu entendo que o Banco do Brasil, com toda a sua dificuldade pelo fato de ser estatal, é uma boa empresa. Nos últimos 5 anos, é óbvio que suas receitas caíram, como caiu de todo o mercado, mas elas devem voltar a crescer com a subida dos juros e o lucro, apesar da queda de receita significativa, manteve o seu crescimento. Nos últimos 5 anos, cresceu 2,5% ao ano. Nos últimos 12 meses, apesar dessa dificuldade do resultado por conta da Silipe ter ficado baixa durante muito tempo, ele pagou R$2,01 por ação e dividendo de 7%, muito interessante. Nos preços atuais, a gente deve ver o Banco do Brasil renegociar mais ou menos um dividendo de 10% projetando nos próximos 12 meses. Então, 10% de uma empresa sólida aqui no Banco do Brasil é muito interessante. Então, para mim, recapitulando, as 4 empresas que eu pretendo comprar nesse mês de novembro são Alupar, uma empresa de crescimento no setor PNN, então para mim faz todo sentido comprar. Banco do Brasil, porque ela é muito, muito barata e num setor que eu gosto bastante. Petrobras, porque preço importa, importa muito quando eu vejo uma empresa do porto da Petrobras com o lucro que a Petrobras está gerando, negociando por duas vezes e meia, menos de três vezes o lucro, eu não aguento. Sou obrigado a comprar, então por isso que, por exemplo, adicionei a carteira 1 milhão com mil, que caso você não conheça, é onde eu invisto publicamente aqui no YouTube, vou deixar aqui para você. E a outra, essa Alupar, que diante também de ser um setor muito perene na Bolsa, negociando pelos preços atuais, para mim, é uma grande barganha. Tá bom? Se você está comprando alguma dessas 4 empresas, comenta aqui para mim, ou se você não gostou, Rafael, eu não gostei dessa, não gostei daquela, estou comprando essa, estou comprando aquela, diz aqui para mim nos comentários. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, porque se mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, ele aumenta o alcance desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que fica comprando um monte de empresa ruim no mercado, está comprando, empresas de crescimento está caindo 30%, 40%, 50%, 60% no mês, como, por exemplo, Cash3, falei mais sobre ela nesse vídeo, se você quiser ver. Então, em vez disso, compartilhe esse vídeo com seu amigo, para que ele entenda que existe uma outra forma de investir, uma forma visando o longo prazo, onde a gente compra boas empresas por bons preços e a gente vai ter um ótimo resultado como a gente vem tendo. Então, compartilhe esse vídeo com ele e, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação que tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.